Ainda falando sobre o BC, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou nesta quarta-feira a votação da proposta de emenda à Constituição que muda o regime jurídico do Banco Central. Se aprovada, a PEC transformaria o BC em uma empresa pública e asseguraria independência técnica, operacional, administrativa, orçamentária e financeira à autoridade monetária. O relator, o senador Plínio Valério, do PSDB, criticou o adiamento dessa votação. Acompanhe. Essa discussão, que deveria ser uma discussão de Estado, está se tornando em picuinha entre o presidente do Banco Central e o presidente Lula, que não cansa de prejudicar o país. O voto é favorável à PEC. Já a oposição pressiona pela votação. Atualmente, a legislação já assegura a autonomia operacional ao Banco Central com mandatos de quatro anos para o presidente e os diretores do órgão. Mas, após esse adiamento, o senador Jorge Seif, do PL, criticou a atuação do atual governo junto ao próprio Banco Central. Infelizmente, esse governo ataca o Banco Central por ele estar sendo responsável conforme as informações internas e externas. Não adianta baixar Selic na marra e depois isso vir em inflação que vai afetar exatamente os mais pobres. Nós estamos vendo falas desastrosas do atual presidente da República. Nós precisamos da autonomia para o Banco Central. O Banco Central não pode estar ao sabor do governo fazendo taxas artificiais, sendo manipulado por políticos. Aí a fala do senador Jorge Seif.